Meus amigos de todo o Brasil que nos acompanha no Decola Mato Grosso, estamos mais uma vez sobrevoando o nosso estado e hoje quero mostrar para você o Lago do Manso, hoje dia 1º de abril de 2020, já entrando aí para o quarto mês do ano o que se fala é coronavírus e todo mundo se prevenindo, se precavendo aí dessa pandemia que tem atacado as nações, as pessoas mas o Decola Mato Grosso vai estar mostrando para você algumas maravilhas e falando também de coisas boas você vai acompanhando nas imagens, eu vou narrando para você aqui de cima, transmitindo essa imagem vertical que você pode estar nos acompanhando neste momento o Lago do Manso está a 86 quilômetros de Cuiabá, localizado nos municípios de Chapada dos Guimarães e também Brasilândia sua estrutura ficou pronta no ano de 1999, levando exatamente dois anos para receber seu total volume de água sendo considerado cheio somente em 2001, se tornando esse grande lago que ocupa uma área de 427 quilômetros quadrados que é abastecido pelo Rio Manso e Rio Casca em suas laterais temos ali também dois importantes morros que enfeitam essa paisagem quem está no Lago do Manso, que vem passar o seu final de semana, o feriado várias pessoas já estão morando também nas margens deste lago você pode ver o Morro do Chapéu e Morro do Navio o Lago do Manso, além de uma grande telétrica, é um ponto turístico do nosso estado e também com certeza do nosso país, porque vem gente não só do estado do Mato Grosso vem gente de outros estados, alguns artistas também tem algumas pousadas locais muito importantes para passar final de semana vale a pena conhecer Lago do Manso um grande ponto turístico, referência no estado do Mato Grosso fica bem próximo aqui de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e fácil acesso você vai vendo essas imagens, aqui de cima a gente está um pouco alto parece um pouco até pequeno o lago mas o lago quando você está embaixo ali parece realmente você estar numa praia de água salgada uma praia do mar aí, é muito bonito esse lago vale a pena conhecer e para nós é um prazer estar mostrando para você que não conhece já ouviu falar Lago do Manso é um prazer estar mostrando essas imagens nessa vista panorâmica essa visão vertical que você pode acompanhar até mesmo você que conhece o Lago do Manso mas nunca viu de cima Lago do Manso é essas belezas que você pode nos acompanhar neste momento Comandante José Aves Souza para o decola Mato Grosso Mato Grosso Obrigado.